Árvores rodeadas de brilho, guirlandas, presépios e bolas natalinas bem diferentes das tradicionais anunciam que o Natal já chegou. E olha que essa preparação começou lá em agosto. A nossa primeira árvore a gente começa a montar dia 1º de agosto, que é a nossa primeira vitrine. Aí a gente começa dia 1º e começa já a repor as mercadorias, repor as árvores, colocar tudo no lugar, montar as árvores, bastante laços, muitas decorações. Neste ano, a nova tendência são as cores champanhe, nude e rústico, uns tons mais claros, que combinados formam um cenário encantador. Tem bastante árvores para a gente montar em rústico, com champanhe, tão autonada, então essas cores estão tendo bastante. Só nesse estabelecimento, mais de 400 opções de bolinhas, galhos, arranjos, laços e bonecos decorativos. O mais interessante de todos é um trem de ferro fixado no meio da árvore de Natal. Para quem trabalha com a venda de objetos decorativos, o clima é de otimismo. Aqui nesta loja, no ano passado, todo o estoque foi zerado. E mesmo faltando alguns meses para a chegada do Natal, as encomendas e a procura das árvores decoradas estão a todo vapor. Uma projeção da Fê Comércio Goiás acredita que o Natal será um dos melhores momentos de vendas desde a pandemia. Levar o espírito natalino para casa é bom, só que melhor é quando os valores são acessíveis a qualquer bolso. Temos de todos os preços. Temos decoração para mesa, arranjo de mesa, arranjo com flores de Natal, bastante endereço. Temos árvores pequenas também, para você colocar num aparador, numa mesinha de canto. Temos de tudo, um Papai Noel, um boneco de neve, temos também.